Música Esse texto poderoso de libertação, o texto bizantino juntos. Música Jesus, 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 Jesus. E de joelhos comigo. Jesus, eu te amo. 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 Mas quero amar-te mais e mais e mais Jesus, eu te amo Mas quero amar-te mais e mais e mais Quarto mistério Obrigado Jesus e Maria 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto